Paris Paris Os Sulton e degradê O meu francês tá meio assim Jabaculé e esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo urge Do verde e amarelo pra Blay Blanc Rouge Da Conde Bonfant pro Moulin Rouge Trê bem, que beleza Ver um pandeiro tocar a ma celeza Pra cada merci beaucoup Eu mando na padegoa E le samba, voilà Com mon amour, eu vou derreter Que, qu'est-ce que c'est que vous voulez C'est la question de remêcher Paris, je t'aime Eu vou voar pra ver Paris, je t'aime Eu vou voar pra ver Paris, je t'aime Eu vou voar pra ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto